Olá, eu me chamo Raimundo Jorge, sou profissional autônomo, trabalho com correspondente bancário e vim falar pra vocês o que Deus tem feito na minha vida nesse período de pandemia. Eu não me afastei do altar e aceitei o desafio da multiplicação do sexto, onde Deus tem multiplicado as bênçãos dele na minha vida. Mesmo trabalhando em home office, a cada dia muitos novos clientes têm chegado. Deus não tem me desamparado e nem desamparado a minha casa, porque eu não me afastei do altar.